Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, tô aqui no Moinho dos Ventos, próximo a Matacadão Costa Próxima que é o Anel Viária, aqui em Goiânia, pra te mostrar essa preciosidade Pensa numa casa bonita Eu tô apaixonado nesse imóvel aqui Olha que frente maravilhosa Só pra você ver a requinte que tem em relação ao acabamento desse imóvel Toda a pintura dele no cristal ornamental Toda pedra, toda passarela de pedestre, a rampa de acesso na pedra portuguesa Um pé de jabuticaba maravilhoso que por si só já agrega um valor aí no seu imóvel A planta desse imóvel foi muito bem aproveitada em relação aos espaços Tem portão de pedestre, portão pra veículo Paisagismo que ficou maravilhoso Garagem pra dois veículos Corredor nas duas laterais do imóvel dando acesso até o fundo Eu quero te mostrar alguns detalhes desse imóvel aqui Que eu vou te falar pra você Eu não tenho nem como expressar o quanto que eu tô apaixonado nesse imóvel aqui No final do vídeo eu vou te falar o preço, tá? Você pode colocar seu cooktop Então um ponto pra você descer uma coifa aqui também Espaço do refrigerador Essa cozinha ficou maravilhosa Sua sala também ficou sensacional O imóvel ele conta aí com três suítes plenas Mais um escritório E você abrir nas esquadrias Você observa que não tem nada de blindex É toda esquadria em alumínio, tá? A área de churrasco segue o mesmo padrão das pedras Aqui cabe uma mesa de churrasco E ele deixa essa parede toda aqui, ó Com revestimento em pedra miracema pra você fazer um painel de TV E aqui é sucesso Aqui você recebe bem seus convidados E ficou um espaço aconchegante Como eu falei, a planta desse imóvel foi muito bem aproveitada Olha que piscina maravilhosa Deixa eu chegar até o canto A piscina é aquecida Ela é de um tamanho top de linha A maioria das casas, até de condomínio Não tem uma piscina desse tamanho, né? Ela é com hidromassagem Cascata saindo ali, ó A cascata em formato de costina Deixa eu tentar ligar a cascata aqui pra você Consegui ligar a cascata aqui pra você Olha que cascata maravilhosa Tem iluminação e é aquecida, tá? Olha a vista que você tem por um outro ângulo aqui Um deck maravilhoso Revestido aí no porcelanato que simula aí a madeira, tá? As bordas da piscina ele colocou uma pedra aí Quase 30 centímetros, de 30 a 40 centímetros, tá? E a arandela no muro de fora a fora, tá vendo? Então é bem iluminada a casa Banheiro social Com box Todos os banheiros do imóvel já vêm com box, tá? Olha isso Esse banheiro social que serve, essa área social Aqui temos a lavanderia Eu joguei a capa da piscina aqui, tá? Lavanderia E esse corredor que dá acesso Até a frente do seu imóvel também Que ficou lindo, olha só Vamos lá dentro Deixa eu te mostrar a parte íntima desse imóvel Desliguei aqui a cascata, gente Vamos lá, deixa eu te mostrar um pouco da parte íntima do imóvel Aqui, enquanto isso você vai Vendo aí por um outro ângulo Assistindo por um outro ângulo os ambientes que eu já mostrei Olha que churrasqueira maravilhosa Ficou lindo demais Essa pedra é muito bonita Vem comigo aqui Banheiro interno Aqui é um banheiro social Na parte interna Com box Igual eu falei Todos os banheiros com box Escritório Todos os ambientes Contam aí com mais ou menos Dois a três tipos de iluminação E com pontos de ar-condicionado Corredor íntimo Com acesso aqui Com o espaço de você fazer o roupeiro Pra você fazer o roupeiro Primeira suíte Tá? Os banheiros vão seguir Esse padrão Com cuba de sobrepor Nicho Box Você observa O acabamento O requinte Que ele Que ele agregou Nesse imóvel Segunda suíte E aqui Suíte master Suíte de quem faz o Pix Olha o que eu achei interessante Isso aqui Essas luminárias São duas Pra você colocar a sua cama Entre eles aqui Duas por causa dos criados Uma janela bem grande E ocupa a parede De ponta a ponta E o espaço do seu closet Deixa eu te mostrar o quarto aqui Com outro ângulo Ficou lindo Espaço do closet também Dá pra fazer um armário bem grande E tal E o banheiro Com duas cubas Sobrepor Dois chuleiros Maravilhosos Box Então ficou top Pessoal Imóvel tá disponível pra venda Aqui no Moinho dos Ventos Próximo ao aneviário Próximo ao atacadão costa Tá? São 202 metros De área construída Acabamento Igual você viu Não precisa nem falar Tá? Eu mesmo tô apaixonado Com esse imóvel Aqui apaixonado Nesse imóvel Os rodapés São embutidos Apenas 1 milhão e 200 mil Aqui no Moinho dos Ventos Tchau!